O Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós queremos apresentar, diante da Tua presença, tudo aquilo que na nossa vida se encontra velho, desgastado, quebrado, rasgado, tudo aquilo que na nossa vida talvez já deveríamos até ter descartado. Apresentamos ao Senhor, primeiramente, os nossos relacionamentos, relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos entre marido e esposa, relacionamento entre irmão e irmã, relacionamentos entre vizinhos, relacionamentos entre cunhados, sogro, sogra, genro, nora, relacionamentos com colegas de emprego, com colegas de faculdade, relacionamentos com pessoas que moram no mesmo apartamento, que moram no mesmo pensionato, que nós, com quem nós dividimos o quarto, dividimos a kitnet. Apresentamos ao Senhor esses relacionamentos, Pai. E principalmente se eles estiverem desgastados, apresentamos ao Senhor. Apresentamos ao Senhor, ó Deus, esses relacionamentos que vão trazendo a nós tanto desgosto, tanta chateação, esses relacionamentos que nos trazem constrangimento, nos trazem angústia, nos fazem chorar, apresentamos ao Senhor. Apresentamos ao Senhor todo o desgaste que possamos estar vivendo, particularmente dentro do casamento. Você que está com o casamento desgastado, apresenta seu casamento agora. Apresenta a sua luta de tentar ficar arremendando esse casamento. De tentar ficar costurando cada buraco que se abre no tecido matrimonial. Apresenta ao Senhor agora. As suas dores, as suas lutas, a sua frustração ao ver que o seu esforço, às vezes, não dá em nada. Você luta, você faz a sua parte, mas o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira, parece que já não quer mais continuar e atrapalha tudo e desconsidera o que você faz, o seu esforço. Apresentamos ao Senhor. Apresentamos ao Senhor, Pai, todos os desgastes que estejamos vivendo em relação aos nossos filhos. Pais e mães que estão cansados de ficar lutando com esse filho, lutando com essa filha que não quer saber de nada na vida. Filhos que não querem saber de trabalhar, filhos que não querem saber de estudar, filhos que só querem ficar o dia inteiro na internet, no computador, conversando com amigos, sem preocupação com o futuro. E os pais vão se desgastando e os pais vão cobrando, vão cobrando. Chega uma hora que os pais começam a desanimar dentro de casa, diante da postura do filho, da filha. Os corações dos pais que se encontram desgastados, nós apresentamos ao Senhor, Deus. O coração desse pai, dessa mãe, que está desgastado de tanto ver o filho entrar bêbado dentro de casa. O coração desse pai, dessa mãe, que está desgastado de tanto ver o filho chegar com um semblante estranho de quem usou droga, de quem estava no mundo das drogas. Nós apresentamos ao Senhor. Apresentamos ao Senhor todo o desgaste que estejamos vivendo no ambiente do trabalho. Esse trabalho exigente, esse trabalho cansativo, esse trabalho muitas vezes entediante, ao lado de pessoas que nos cansam, ao lado de pessoas perigosas, pessoas fofoqueiras, pessoas falsas. Muitas vezes ficamos com medo de falar alguma coisa, ficamos com medo de expressar os nossos sentimentos, e essas pessoas levarem aos superiores da empresa. Apresentamos ao Senhor esse desgaste, Pai. O desgaste no trabalho. Às vezes em que saímos do serviço com o corpo mole, com o corpo cansado, como se tivéssemos levado uma surra, e ficamos sem entender o que está acontecendo. É o desgaste mental, emocional, espiritual e físico dentro da empresa. Entregamos ao Senhor. Entregamos ao Senhor as amizades desgastadas. As amizades que talvez no passado foram muito bonitas, mas que com o tempo foram se tornando um ambiente inóspito. Um ambiente muitas vezes até constrangedor. Uma amizade bonita, que aos poucos, por causa de fofoca, por causa de ciúme, por causa de discussões, por causa da falta de perdão, essa amizade foi se perdendo. E hoje o relacionamento entre esses amigos é um relacionamento desgastado. Tudo é motivo para discórdia, tudo é motivo para desentendimento, ao ponto até de os amigos já nem quererem se falar tanto. Apresentamos ao Senhor. Apresentamos ao Senhor os desgastes na vida financeira. Quantas pessoas com a sua vida financeira desgastada. Pessoas que até lutam, pessoas até esforçadas, mas a vida financeira está um caos, está como um pano rasgado e remendado. E toma dinheiro emprestado para cobrir dívida e pega dinheiro até com a giota para tentar resolver os problemas e vai criando uma bola de neve. E essa situação só vai complicando e vai pedindo dinheiro emprestado e vai complicando com a família, vai complicando com os amigos. Chega uma hora que as pessoas começam a correr para não ter que emprestar dinheiro, para não ter que falar não. E essa pessoa vai ficando isolada, vai ficando triste, vai se sentindo abandonada. Hoje nós queremos entregar em Tuas mãos, Pai, o desgaste financeiro na vida dos Teus filhos. Queremos apresentar ao Senhor pessoas com a saúde desgastada. Pessoas que não conseguem mais ter o alívio, ter a cura, ter a restauração da sua saúde. De médico em médico, de consulta em consulta. Apresentamos ao Senhor Deus e dizemos ao Senhor expressamente que nós não queremos uma vida de remendos. Nós queremos uma vida nova. Nós não queremos uma saúde remendada. Nós não queremos um relacionamento remendado. Nós queremos relacionamentos restaurados, completamente renovados pelo poder do Teu Filho Jesus. Vem renovar, vem restaurar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Vem restaurar as situações que estamos vivendo, para que nós possamos glorificar o Teu nome, para que nós possamos de fato compreender que o nosso Deus não é Deus de remendos, é Deus de renovo e que essa bênção de renovo desça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso trabalho, a nossa vida financeira, sobre a nossa alma. e que essa bênção nos enche de alegria e de esperança. Que essa bênção nos fortaleça e nos dê a certeza de que o renovo de Deus está para chegar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.